Clube do Dingo Hoje o programa está comemorando 20 anos. Em 2001, quando entrou no ar, quem havia acabado de completar não 20, mas sim 10 anos, era a MTV, talvez a emissora mais debochada e irreverente de TV que já existiu no Brasil. Para comemorar esse aniversário de uma década, a MTV encomendou à MCR um jingle bem irreverente e debochado como justamente era o seu espírito. Para criá-lo, César Brunetti anotou ideias de Sérgio Campanelli e escreveu uma letra muito engraçada, cheia de cacófatos e expressões de duplo sentido que corroboraram ainda mais, justamente para garantir esse caráter irônico e humorístico que a MTV tinha. Para interpretar o jingle, todo o elenco da MTV foi escalado, o que deu um espírito ainda mais gozador para a peça. E para finalizar, convidaram Paulo César Pereio, um ícone das pornochanchadas, para fazer a locução final e dar ainda mais ênfase na mensagem que eles queriam transmitir. Vamos assistir e relembrar como foi essa comemoração. Anos no ar, anos a cantar, anos a tocar os corações, anos pra ficar em todos os anais, Anos musicais, anos de emoções, anos de glória, anos de história, anos de memória musical. Dez anos, MTV, não quero mais sair deste canal. Dez anos no ar, dez anos a cantar, dez anos a tocar os corações, dez anos pra ficar em todos os anais, Dez anos musicais, dez anos de emoções, dez anos de glória, dez anos de história, dez anos de um tempo tão legal. Dez anos, MTV, não quero mais sair deste canal. Dez anos, MTV, tempo tão feliz. Dez anos,quezine então, pode mais sair deste canal. Obrigado.